Já brilhou em meu coração Está escrito no meu olhar Poesia da minha canção Vento que levou à solidão Sentimento que me faz sonhar Luz que ilumina meus seres Rio que deságua em mim Verdadeira prova de amor Sem o merecer se entregou Deu a sua vida por mim É impossível fugir do seu olhar É impossível viver e não te amar Esconde no coração O teu amor Ninguém vai tirar de mim Não existe outra razão É o teu amor Que me faz feliz assim Jesus Deus que ilumina meus seres Deus que ilumina meus seres Rio que deságua em mim Verdadeira prova de amor Sem o merecer se entregou Deu a sua vida por mim É impossível fugir do seu olhar É impossível viver e não te amar 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 É impossível viver e não te amar